Oi gente, eu vou começar aqui um vlog com vocês. A gente tá indo pra Caçandoca, pra ir da Caçandoca, a gente nunca foi lá, tá? Então fica ligadinho pra vocês ver tudo. A gente chegou aqui agora, na praia, a entrada foi R$10,00, aí a gente continua andando, e aqui é bem bonito, bem tranquila, e aí eu vou filmar já já pra vocês verem. A água é muito clarinha, bem azulzinha, e a terra muito gostosa também, bem branquinha. A água é muito clarinha, bem branquinha, e aí eu vou filmar já pra vocês verem. Gente do céu, aqui é muito linda, a água é muito clarinha, muito azulzinha. Dessas pedras aqui, essas rochas aqui no final, muito bonita, que dá pra receber umas fotos muito legais. A água é bem quentinha, as ondas também são mais razoavelmente fortes, tá? Não são tão fraguinhas, mas também não é muito forte. Como vocês viram, as crianças ficam tudo brincando aqui em volta, que forma tipo uma piscina assim da água, e é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Surpreendi que já está praia aqui pra vocês. Agora eu vou aproveitar, né, dar uma nadadinha aqui, aproveitar o dia, mas já surpreendi, tá? Bom, gente, hora de despedir desse lugar. Né, amor? Oi! 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 Boa noite.